Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Erika de Oliveira e hoje estou aqui para falar da importância de você usar óculos solar original. Estilo de sofisticação muitas vezes sai na frente e óculos não certificados, sem qualquer tipo de proteção, podem ser comprados facilmente. Sem a devida proteção, a lente dos seus óculos não filtra os raios ultravioletas, que podem causar lesões graves nos seus olhos. É indispensável usar óculos de sol com filtro UV. Os raios ultravioleta penetram profundamente no olho, podendo causar lesões maculares e dor cristalina. Lentes claras ou escuras, armações brancas, pretas ou coloridas. Essas características influenciam bastante na escolha dos óculos escuros, mas de nada adianta escolher o acessório pela aparência, se ele não proteger bem os olhos contra os raios ultravioletas. Quem nunca viu óculos escuros sempre vendidos de 20 reais no comércio? Cuidado hein pessoal, o barato pode sair muito caro. E nesse mês de julho a qualidade visual faz 11 anos. E para comemorar, na compra do seu óculos de grau ou suas lentes de contato com o grau, você ganha um relógio champion ou um perfume portado. Você é Gistole. Não deixe de participar.